Estou falando com vocês aqui neste sábado, dia 1º de junho. Está chegando o inverno aqui no Rio Grande do Sul. Sábado belíssimo, céu totalmente azul, sol claro. Ainda há pouco eu vim de alguns bairros para ver como estava o movimento. Gente assim na rua. O pessoal está há mais de 20 dias trancado dentro de casa por causa da tragédia das águas. E o tempo melhorou bastante nos últimos dias. Hoje, então, melhorou muito. Os parques estão cheios, os bares estão repletos, os restaurantes também. Isso quem pode, claro, porque tem regiões enormes aqui de Porto Alegre, do interior do Rio Grande do Sul, ainda não só as águas, mas tratando da limpeza, fazendo o rescaldo, tentando ver o que se salva, que agora começa uma fase mais prolongada e também muito difícil e caríssima, que é a da reconstrução. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Aliás, há poucos dias uma pessoa que nos acompanha aqui me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, quando você fala no tempo assim, por que você não mostra da janela do seu apartamento como é que está o tempo? Eu vou mostrar para vocês, então, como é que está o tempo aqui. Olha só que beleza. Esse é o dia aqui, essa é a paisagem que eu tenho aqui. Olha só. Céu azul, né? Belo dia. Temperatura mena também, muito boa a temperatura. Bom, senhores, eu quero falar sobre um outro assunto que está bem de gesto, mas é político, né? Olha, eu até me surpreendi hoje com uma declaração que eu li no X, o antigo Twitter, do ex-comunista e ex-secretário-geral do PCB, do velho partidão do Prestes, né? O ex-deputado Roberto Freire. Porque ele escreveu no X, eu publiquei no meu blog, polibibraga.com.br, essa declaração dele, né? Ele escreveu assim, eu não consegui entender o voto do governo nomeado brasileiro na Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde ontem, sexta-feira, dia 31 de maio, que votou contra a proposta que obrigava os terroristas do Hamas a libertar os reféns judeus que foram sequestrados em território de Israel. Libertários que ainda estão vivos, porque eles já mataram vários deles. Não sei se lembrar, os terroristas do Hamas invadiram o território de Israel, sequestraram civis desarmados, homens, mulheres, crianças, mataram, assassinaram, estupraram e levaram quase 200 com eles para o território controlado por eles na faixa de Gaza, né? Israel reagiu de imediato, invadiu Gaza para derrubar o governo desses terroristas do Hamas. E está lá até agora, já tomou praticamente todo o território, né? Bom, aí o Roberto Freire coloca no cheiro, eu não entendi esse voto do governo brasileiro contra a decisão ali da Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde que defendia a libertação imediata dos reféns por parte do Hamas. Mas o governo brasileiro votou contra isso aí. Isso eu não estou entendendo. A verdade é que essa canalice inominável do governo nomeado lulopetista, ela é uma escalada, né? Ela vem numa escalada. Isso aí não é um episódio isolado. Ela se soma a uma outra medida de hostilidade tomada essa semana pelo governo brasileiro contra Israel. O que significa sempre que é contra Israel, a favor dos terroristas Hamas, é evidente. E nem é a pior decisão essa de votar contra essa proposta para que os terroristas libertem os reféns de Israel, inclusive brasileiros que estão lá sequestrados. porque essa semana o governo nomeado lulopetista praticamente rompeu as relações diplomáticas com Israel. Na prática, rompeu. Porque mandou que o embaixador brasileiro em Tel Aviv saísse de lá, abandonasse o posto, fosse para Genebra e comunicou para quem quisesse ouvir, embora não oficialmente, que não teria mais embaixador em Israel. Israel, até esse momento, o governo não reagiu ainda. Não poderia fazer o mesmo, convocar o seu embaixador aqui no Brasil, dizer, olha, não voltamos para aí, podia romper a relação diplomática, mas como é o quieto? Por enquanto, né? Isso aí. Bom, o fato é o seguinte, o Roberto Freire só não entende o voto contra Israel por parte do Brasil, ele só não entende porque não quer, né? Porque ele sabe muito bem que o governo nomeado lulopetista se coloca ao lado de regimes terroristas e totalitários, como são os da Rússia, ou o governo nomeado lulopetista não aposta, apoia a Rússia contra a Ucrânia. Quer dizer, a Rússia vai lá, invade a Ucrânia e o governo brasileiro ainda fica a favor da Rússia. A favor de quem? Do Irã. A favor de quem? De Cuba. Da Venezuela, de Nicarágua. Eu só estou ficando aqui, em alguns poucos casos, os mais conhecidos. Bom, essas decisões do governo brasileiro são ações antissemitas e colocam em risco, na minha avaliação, toda a comunidade de 120 mil descendentes de judeus que vivem no Brasil, e, inclusive, os brasileiros que os apoiam, como é o meu caso. Escolas israelitas, eu sei, reforçaram a sua segurança diante dessa continuidade de atos de hostilidade do governo nomeado lulopetista e das minorias agressivas de extrema esquerda dentro do PT, do PSOL, do PCO, do PCdoB. Esses aí todos, essa extrema esquerda toda, que virou agora antissemita, a favor desses terroristas do Hamas. No meu blog, polibibraga.com.br, de hoje, eu publico um artigo do jornalista José Alberto Guzzo, que trata exatamente dessa campanha antissemita em curso no Brasil, movida com o beneplasto do governo nomeado lulopetista, de maneira nem um pouco oblíqua, mas explícita, inclusive. E pelo conjunto da extrema esquerda do PC, do PT, do PSOL, do PCdoB. O Guzzo, ele lembra o que costumam escrever militantes de apoio à Palestina e à eliminação de Israel, tratando os judeus como cânceres da humanidade. Um palestrante na USP, depois de agredir a comunidade judaica, ele se referiu aos sequestrados e à morte até de uma brasileira, da seguinte forma, já foi tarde. Ora, nenhum judeu em lugar, nenhum do mundo, vai estar seguro a partir de agora. Foi o que ameaçou até, e é verdade, um comentarista do noticiário sobre o ataque terrorista que matou 1.400 civis israelenses, incluindo mortes por decapitação de bebês, sequestro de inocentes, estupros em massa, tortura pública. O antissemitismo, hoje, é o sonho proibido da esquerda brasileira. Esta é que é a verdade. O atual governo nomeado, eu concluo, lulupetista, não entende a guerra que ocorre em Gaza. Não entende porque não quer, né? Ele não entende, não por ignorância ou má-fé, mas porque está do outro lado, está alinhado com os filhos de Caim, que são os terroristas do Hamas. Acontece que esse governo nomeado brasileiro é ilegítimo. Ele não conta agora mais nem com o apoio do Legislativo. Nunca contou e não conta, e não vai contar com o apoio do povo. Mas ele ainda se sustenta. Ele sustenta os seus pés de barro no apoio cada vez mais desmoralizado da alta cúpula do Judiciário, que, como ele não tem mais solidez alguma e se desmancha no ar. É isso, senhores. Também na pré- serves. Também na pré-いうこと.